Manda 007 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não me ajudar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Manda 007 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não me ajudar Eu não sei Joga! Joga a mão em cima Joga a mão em guitarra Todo mundo falou Que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Vida Esse é o menino A gente vai Simone Vida Joga a mão, joga a mão e grita Ei, ei, ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Jurei nunca te perdoar Ah, 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 ah Mas agora me dei para o que sentado A repensar Ah, ah, ah Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Que é a última vez Que tu mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Banda 007 Jurei nunca te perdoar Ah, ah, ah Mas agora me dei para o que sentado A repensar Ah, ah Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Corre se tem um jeito Mago Mas do teu amor eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Ah, como é difícil Não te ter aqui Não, não acredito Que você se foi Só estava pedindo um pouco mais de atenção Mentiras tentaram acabar com nossa relação E pra que essa briga Esquece de tudo Esquece de tudo Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Oh Só estava pedindo um pouco mais de atenção Só estava pedindo um pouco mais de atenção Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou A bagunça o caos E um milagre mais real Você me trouxe Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por todas as noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar a direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale É! Viviane Batidão! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Raja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Banda zero, 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 sete São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás e será que ainda pensas em mim? Virando pro lado Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos E vendo tuas fotos Ai eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra você O que era pra ser pra sempre Entre nós Alguém te entregar de novo Pra mim Pra mim Lala ya, lala ya Pra mim Oh, pra mim Lala ya, lala ya Pra mim Banda zero, zero, sete São duas da manhã São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás e será que ainda pensas em mim? Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Ai eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra você Pra sempre Entre nós Alguém te entregar de novo Pra mim Lala ya, lala ya Pra mim Pra mim Pra mim Lala ya, lala ya Depois que se despedir Fecha a porta ao sair Não quero ver, se repetir Te perdoar, depois que me trair Não, não, não amor Eu aceitei, te perdoei Acreditei, você não deu valor Acabou, eu juro acabou Como tempestade de amor Você chegou, me marcou, não deu valor E como um raio me atacou Causou uma ferida que jamais cicatrizou Que ainda vem me torturar Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Rebeca Lincei Depois que se despedir Fecha a porta ao sair Não quero ver, se repetir Te perdoar, depois que me trair Não, não, não amor Eu aceitei, te perdoei Acreditei, você não deu valor Acabou, eu juro acabou Como tempestade de amor Você chegou, me marcou, não deu valor E como um raio me atacou E como um raio me atacou Causou uma ferida que jamais cicatrizou Que ainda vem me torturar Que ainda vem me torturar Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Banda 007 Espero um minutinho Eu preciso te dizer Que você não vai, não vai me esquecer Eu sei o que você está tentando fazer Colocando o coração em outro contato Para me esquecer Você diz que não Seu corpo fala assim Fala que você ainda é louco por mim E que eu não saio do seu pensamento Assume que me ama É melhor pra você Quem sabe desse jeito você possa me esquecer Mas eu lamento te dizer Que isso não vai acontecer Você não vai encontrar Alguém com o mesmo beijo Com o mesmo amor O mesmo desejo Você já foi marcado Não deu pra evitar Está escrito em seu olhar Banda 007 Banda 007 Eu preciso te dizer Que você não vai, não vai me esquecer Eu sei o que você está tentando fazer Colocando o coração em outro contato Para me esquecer Você diz que não Seu corpo fala assim Fala que você ainda é louco por mim E que eu não saio do seu pensamento Assume que me ama É melhor pra você Quem sabe desse jeito você possa me esquecer Mas eu lamento te dizer Que isso não vai acontecer Você não vai encontrar Você não vai encontrar Alguém com o mesmo beijo Com o mesmo amor O mesmo desejo Você já foi marcado Não deu pra evitar Está escrito em seu olhar É difícil ser Eu sei que a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu coração não faz Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Manda 007 Se amar esse sentimento Me diga o que sentiu Ou só enganou Meu coração Acreditei numa mentira Que só me fez sofrer Me prometeu na cama Seu coração E tu porque logo depois me abandonou Não deu explicação e só se foi Me deixando nessa solidão Se eu olho as estrelas vejo você Na lua fico tentando entender Na lua fico tentando entender O que foi que aconteceu Foi ilusão Foi ilusão Não foi amor Foi ilusão Não foi amor Amor Não foi amor Manda 007 Manda 007 Se amar esse sentimento Me diga o que sentiu Me diga o que sentiu Oh, oh, oh Se eu olho as estrelas vejo você Na lua fico tentando entender O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Foi ilusão Não foi amor Amor Foi tão de repente quando vi Não estava aqui De fora De fora o vento vem De fora o vento vem Como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero Não é desespero te ligar Te pedir pra votar Não é sobre mim na mensagem Não me culpe por te amar Do que fala o coração Que não supera esse amor Me resolvo ou espero Adivinha o que eu quero Ter você, iê, 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 iê Aqui comigo Ter você, iê, 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 iê Aqui comigo Rebelca Lindsay Foi tão de repente quando vi Não estava aqui De fora o vento vem Como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar Te pedir pra votar Não é sobre mim na mensagem Não me culpe por te amar Do que fala o coração Que não supera esse amor Que não supera esse amor Era esse amor Me resolvo ou espero Adivinha o que eu quero Por você, iê, 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 iê Sem você Não sei onde vou parar A solidão Mas não posso me ajudar Vai com defesa Eu sei o que mais me cobre Mas com ele não dá mais Se eu me ver Deixa eu me pensar Deixa eu me pensar Baby, veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás E me segue Baby, volte Vendo o meu coração Mas não posso me ajudar Vai com defesa Eu sei Mas me cobre Mas com ele não dá mais Vendo o meu coração Vai com defesa Vai com defesa Trio das Aparelhagens Trio das Aparelhagens Essa história de amor Na sua mente Hum Eu sinto muito Mas vou ter que te contar Ei Sempre foi livre Não me amarro e faço Esse é meu ideal E eu não vou mudar Veja se louco está por mim Eu posso até gostar Mas eu não Vou me entregar pra ti Eu até que tentei Meu coração não quis Sentiu o que senti E se afastou demais Eu até que tentei O coração não quis Tentei não convencer Que isso é amor É culpa do coração Trio das Aparelhagens Trio das Aparelhagens Essa história de amor Na sua mente Hum Eu sinto muito Mas vou ter que te contar Ei Sempre foi livre Não me amarro e faço Esse é meu ideal E eu não vou mudar Mesmo se louco está por mim Eu posso até gostar Mas eu não Vou me entregar pra ti Eu até que tentei Meu coração não quis Sentiu o que senti E se afastou demais Eu até que tentei Do que adiantam eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Já tentei mas não te esqueço Então te peço por favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Isso é Manu Promete e pensa em mim É Billy Brasil Do que adianta um eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Eu já tentei Mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ele E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete e pensa em mim Banda 007 Banda 007 Banda 007 Alô como você tá? Só liguei pra perguntar Se já tem outro alguém Ou não é de ninguém A saudade apertou De te chamar de amor Não sei o que fazer Então liguei pra te dizer Hoje eu sinto sua falta E decidi que vou Dar uma chance Do nosso amor Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida Ele e tu E ser feliz Somente ele e tu Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida Ele e tu E ser feliz Somente ele e tu Só dá uma chance Pro nosso romance Vem me chamar de amor Sou seu amor Sou sua pra sempre 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 Banda 007 Hoje eu sinto sua falta E decidi que vou Dar uma chance Do nosso amor Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida Ele e tu E ser feliz Somente ele e tu Já não importa quem errou Ouça o que eu vou dizer Não sofro por ninguém Tudo vai passando Se modificando Há duas opções Para quem teve decepções Primeiro é desistir do amor Se conformar com a dor Se conformar com a dor Mas digo se a segunda opção Que é buscar Recomeços Lindos De se apaixonar Só quero viver Momentos especiais Sei que posso Mereço O passado não importa mais Vivo Momentos Banda 007 Banda 007 Banda 007 Ouça o que eu vou dizer Não sofro por ninguém Tudo vai passando Se modificando Há duas opções Para quem teve decepções Para quem teve decepções Primeiro é desistir do amor Se conformar com a dor Mas digo se a segunda opção Que é buscar Recomeços Lindos De se apaixonar Só quero viver Só quero viver Momentos especiais Sei que posso Mereço O passado não importa mais Só quero viver Momentos especiais Sei que posso Mereço O passado não importa mais Vou continuar Com alguém especial Que já conheci na vida Quem sou eu? Eu sou a razão pela qual Acredito que o amor é real Ninguém me completa Tão bem como eu mesma Amo a vida e vou viver Momentos Momentos Entitido É Sous Entitido É Tchau Ó Ê Ê Legenda Adriana Zanotto 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 Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando, as do momento, o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento, de que JZF Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens, esse tem moral com o JZF Revolution É mil grau o canal das aparelhagens, esse tem moral com o JZF Revolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Tudo na cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top e no top de ele Ele tá falado A ordem a gente invade, ele tá em todo lado JZF Revolution O JZF Revolution O mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado JZF Revolution O mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado Eu descobri quem era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farriar Afim de endoidar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farriar Afim de endoidar, afim de farriar